Oi gente! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês dois recebidos que eu amei. Nesse vídeo eu vou mostrar muito minhas mãos e eu quero dizer que eu não tô mais pintando a unha, que minha unha tá assim e eu tô me explicando porque uma seguidora falou que eu estava sem nenhum glamour com esse negócio de unha sem pintar. Mas morando em motorhome, lavando o prato todo dia, cozinhando, coisas que eu não fazia antes, não dá pra ficar com unha pintada. Eu particularmente não gosto dessa unha assim, mas essa sou eu, né? Aquela que gosta de explicar porque que não pinta a unha. Mas vamos lá mostrar os recebidos. O primeiro recebido que eu vou mostrar é o da Lapome. Gente, eu fico encantada com a Lapome, tá? Pra quem não sabe, a Lapome é da minha filha. Mas não é porque é da minha filha que eu tô falando maravilha. Vocês podem pesquisar na internet. Todo mundo fala maravilha da Lapome. E eu como mãe tenho que enfatizar mais ainda, né? Isso aqui foi presente que ela me deu. Um lançamento. Ele vem num saquinho. Esses saquinhos são maravilhosos porque a gente pode usar como organizador. Inclusive, eu vou fazer um videozinho sobre pequenas organizações. Então, eu gosto muito disso. E eu esqueci o nome desse negócio aqui. É um nome... Peraí que eu vou perguntar pra ela. Eu ia perguntar, mas aí tem um bilhetinho aqui e eu vi. É planner modular. Olha como é bacana, ó. Ele é uma capinha. É uma capinha plastificada com tecido num processo bem artesanal. Gente, fica maravilhoso. Bem maravilhoso. E ele fecha assim. Agora, o que é mais bacana dele... Por que modular? Porque você pode adicionar os cadernos que você quiser. Aí, por exemplo, ela me mandou uma agenda permanente. Ó. Que a gente tira. E a gente bota, ó. Tá vendo? A gente pode organizar esse planner modular do jeito que a gente quiser. Eu aqui coloquei quatro caderninhos. Um... Três caderninhos e um livro de adesivo. Pra ficar fácil de pegar os adesivos. E aí, é bem bacana porque você pode usar caderninhos de acordo com o que você tá precisando no momento. Olha, olha, gente. É difícil descrever como ficou maravilhoso isso. Muito, muito, muito bom. Então, eu nem comecei a usar ainda porque eu tava esperando gravar tudo pra poder mostrar pra vocês. Mas fica muito bom porque você pode colocar aqui o que você quer. Você pode, depois... Eu vou deixar o link direto dele aí no box de informações. Que vocês podem ir lá, fuçar, olhar tudo. Ver os detalhes, como é que funciona. Tem até videozinho explicando como usar. Além disso, ela me mandou um outro caderninho pequeno de adesivo. Eu amo esses adesivozinhos. Chega, fico com peninha de guardar. Um bloquinho desse, uma cadernetinha dessas. Vem um monte de cartinha explicando um monte de coisa. E tudo bem bonito. Explicando tudo que você pode fazer, tendo passo a passo. Me mandou mais um caderno. Esse caderno de pontinho é... Esqueci o nome. Bollinger, sei lá, gente. Eu não sei esses nomes não em inglês. É um caderno pontilhadozinho, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. É um caderno pontilhado. Eu nem sei pra que que serve esse caderno pontilhado. Pra desenhar, pra fazer agenda, pra escrever o que quiser. Eu tenho a pena de usar pra falar a verdade a vocês. Aí, olha, recebi esses três, mais esse, mais esse e mais esse chaveirinho. Olha o tanto de coisa. Vocês verem. E isso aqui que eu tô apaixonada. Vou começar a usar assim que eu terminar de... Assim que eu terminar de gravar esse vídeo. Olha, cada estampa maravilhosa. Isso aqui é uma agenda permanente, sem data, onde a gente pode definir as datas. Eu acho que é bem melhor, porque a gente termina perdendo... Por exemplo, hoje não trabalhei, não fiz nada. Aí a gente já fica lá com aquele espaço em branco, né? Aí, olha a outra estampa. Que linda de conchinha. Olha, aqui é o caderno de adesivo. E aqui é o da outra estampa, dessa estampa de marco. E ela é assim, ó. Tá vendo? Aí você bota uma em cada um. Fica bem, bem legal. Amei, 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 amei esse negócio. Achei muito brilhante, muito brilhante essa ideia da gente poder definir como vai ser o nosso planner anual. E veio um monte de coisa nesse papelzinho com um bilhetinho aqui bem fofo de filha pra mãe. Ai, amei, amei, amei. Clica aí no box de informação. Vão lá na Lapume, olhem, curiem, né? Mandem recadinhos pra ela. Tirem dúvidas, façam o que vocês quiserem. Vocês vão amar. E o recebido número dois foi da queridinha de todo mundo, que é a Tec Bond. Olha que eles mandaram pra mim. Uma sacola... Mandaram pra mim, não. Mandaram pra todos os parceiros. Todos os parceiros receberam essa sacola. Muito bem feita. Muito bacana. Com bolsinhas laterais, ó. Excelente pra gente ir pros lugares onde a gente vai fazer demonstração, onde a gente vai fazer algum trabalho usando o Tec Bond. Muito bom, muito bom. Aí, junto com a sacola, veio essa novidade, essa cola, que é a fixa tudo. Muito boa, já usei. Ela resiste a tudo. A água, a choque, a tração, a flexão. Ela serve pra um monte de coisa. Em pequenas e grandes áreas, cola isopor, metais, vírus, cerâmica, madeira, plástico, tecidos. É transparente e sem solvente. E uma coisa importante, ó. Ela não cola na pele. Ela não cola na pele. E ela é uma cola ecológica. Sim, sim, sim. Ela não contém metais pesados, não contém plastificantes que são butagênicos, não irrita a pele, não é tóxica ao ser ingerida. Então, é uma cola muito, muito, muito boa. E veio também essa colinha, que é a cola instantânea, que todo mundo já conhece, que é muito rápida também pra colar. Veio um avental, que é muito bom, no mesmo padrão, no mesmo padrão da sacola, com bocinho, muito legal. E aqui veio um... Eu não enchi, não, porque... Porque, porque... Não enchi, porque pra não ocupar espaço. Mas é uma cola, um balãozinho de cola, pra ficar... Quando a gente tá fazendo demonstração em algum lugar, pendurar lá, tá? Eu não enchi, porque agora eu moro em motorhome. E quando a gente mora em motorhome, qualquer espaço é sagrado, né? Então, Tech Bond é uma parceira muito, muito legal. Ela sempre tá preocupada com seus parceiros, em municiar a gente com produtos que a gente possa usar em várias coisas, não só em artesanato. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse recebido. Clique em curtir. Não esqueça de se inscrever, caso você não esteja inscrito. E vá lá conhecer a Tech Bond. Vou deixar o site deles aqui também. Beijo pra vocês e tchau!